Oi pessoal, hoje temos aqui uma convidada especial para falar também de relacionamento e com o egípcio. Vocês querem mais? Não, é a Li Mariano do Egiptoal e eu vou já já chamar ela. Eu vamos ver, vou esperar ela entrar, vamos mandando aí os nossos aviãozinhos, porque depois a gente não consegue. Pelo menos eu aqui não estou conseguindo verificar, né, a seguir que a gente entra. Então, essa live foi muito pedida pelos seguidores, tanto da Li Mariano quanto os meus, mas que temos em comum, né, e então elas estão sendo não abençoadas, né, como é que se diz? Eu às vezes esqueço as palavras, me foge a palavra, mas ela está sendo feita à vontade das seguidoras hoje. E é isso, deixa eu só mandar mais aviãozinhos aqui, porque tem muita gente que vai se esquecer, porque hoje você vai ter mundo querendo um happy hour e correr pra casa, não é? É isso. Mandem aí os bostos. Oi pessoal, oi Patrícia, estou chamando o povo aí porque depois eu não consigo de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui se a Li já entrou, não é? Não há perguntas, cadê a Li? Pessoal, lembrando... Ah, ela já entrou, já está aqui. Lembrando para nós, especialmente para a convidada, fazer o favor de deixar ali naquele pontinho de interrogação, porque a gente assim vai sempre responder até o final, tá? E se vocês não fizerem isso, às vezes passa aqui os comentários, e os comentários agora estão tão transparentes que a gente não consegue nem sequer visualizar direito, tá? Então vamos esperar que a Li aceite o convite, porque é a primeira vez que ela faz live por aqui. Vamos dar uma ajuda aí pra ela. Li, já mandei o convite. É só você ver aí embaixo, ó, que tem assim... Onde tem uma camerazinha, tá aí, alguma coisa piscando vermelho pra você aceitar. E é isso, pessoal. Vocês estavam pensando que eu estava sumida? Falei a sério. Quem aí pensou que eu estava sumida? Pois é, de vez em quando a gente tira um tempinho. Eu estou fazendo agora a outra página, não é? Do Book Egypt, que é a nossa agência de viagem que eu já tinha, que eu trabalhava com ela assim, eu pedia as coisas a eles, quando eu precisava pra mim. E eu resolvi fazer um gênero de... Primeiro começou como uma ajuda, tanto pra vocês como pra mim. Porque, assim, muitos seguidores procuram direto... Procuram direto. Onde compraram, onde não compraram, fazer viagens e não são. Dicas e conselhos, né? E então, assim, agora juntamos o útil ao agradável. Eu estou tomando conta das duas páginas e está sendo, às vezes, um pouquinho puxado agora no início, porque nós estamos regularizando todos os itinerários, os valores e etc. Mas não deixem de estar atentos aí, porque vai ter muito mais coisa ainda. Li, cadê você? Meu Deus, o que aconteceu? Convidaram, convidei de novo. Já mandei agora de novo, vê se você recebeu. Se calhar você clicou aí... Aí, não estava difícil. Aí, foi fácil. Agora apareceu. Graças a Deus. Então, essa live foi bem pedida. Está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Pessoal, aqui a gente agora... Estamos no Egito, as duas. Então, a internet ainda funciona. É verdade. Pessoal que ainda não enxerga o pé. Eu também não, Li. Eu sou uma segreda. Eu até tenho aqui o óculos. Não sei nem onde é que eu deixei. Eu já deixei ele para lá. Mas, como é só assim, bate-papo e não vou escrever nada, eu vou falando. Então, pessoal, vamos deixar as perguntas sempre ali na caixinha, tá? Para que a gente consiga ler melhor. Eu vou lendo e vou fazendo também as questões para ali, para ela não ter que estar buscando óculos. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre relacionamento intercultural, que é o tema do meu perfil agora aí. Durante umas semanas, eu organizei aí umas lives com o pessoal, mesmo que não seja muçulmano, porque existe a curiosidade hoje em dia com a internet. Quase todo mundo existe um relacionamentozinho aí virtual. Li, ela não vai vir aqui contar a vida dela toda, porque ela tem lá no canal dela, no YouTube. Portanto, vão lá e vão saber tudo dali, lá. Mas a gente vai falar um pouquinho só. Quanto tempo, Li? Li Mariano já está aqui um tempinho no Egito, acho que até mais tempo do que eu, se não me engano. Brasileira, casada com egípcio. E quanto tempo, Li, quando você já está aqui no Egito? Esse ano vai fazer 10 anos. Olha, tá vendo só, gente? Não é pouco. 10 anos é muita coisa. Já se habituou um pouco aqui a cultura, né? Já tem um pouquinho o Egito, já tem. É, já acostumei bem, né? Mas tem algumas coisinhas que ainda eu estranho bastante, mas eu tento relevar, respeitando a cultura mesmo. É, é que é difícil, né? Tem coisas que a gente nunca vai deixar da nossa cultura, né? Como, por exemplo, a gente vê eles jogarem lixo no chão, que é uma facilidade, né? Eles olham assim, mas nada. E a gente fica agoniado, querendo até mandar uma bronca ali naquela pessoa. Mas é assim, a gente acaba se acostumando, fechando os olhos e passando. Mas vamos focar no relacionamento. Li, foi fácil desde o início? Não, foi bem difícil. Eu acho que muito mais pra ele do que pra mim, porque eu sou mais maleável e... Mas foi muito difícil. Hoje em dia, a gente se ajustou, né? Eu tenho as minhas manias, meus costumes, meu jeito, né? E ele tem o dele. Mas a gente consegue se entender bem, né? Respeitando. Ele respeita o meu jeito, né? Porque eu fui criada em outra cultura. E ele foi criada em outra. E ele me respeita. E eu respeito a cultura dele, né? O máximo que eu posso, assim como ele também. Li, vocês se conheceram por internet também? Eu digo também, porque eu também, né? E aí, Li, Li... Ele foi ao Brasil, você veio, né? Acho que você veio, foi mais fácil. Não, eu vim. Eu vim. Eu vim pra cá porque eu queria sentir primeiro. Eu não queria ter essa responsabilidade de ele estar lá, né? E... Sei lá, né? Não dá certo. Querendo ou não, a gente... Pega uma responsabilidade, né? Pra gente. Então, eu não quis isso. Eu resolvi vir pra cá. Mas aí, eu vim, assim... Eu vim pra um hotel, né? Teve várias precauções que eu tomei, né? Porque esse caso não fosse aquilo que eu pensava que fosse. É, você conseguia voltar. Eu voltava, você conseguia... Estar independente. Eu voltaria em isso. É isso que é o mais certo. Quando elas vêm me perguntar, eu sempre digo, se você está afim realmente de parar pra ver, mas vá com cabeça, tronco e membros. Porque você tem que retornar, você tem que, às vezes... Nem tudo é como reluz, né? A gente já leva um choquinho, assim, no aeroporto. Não é bem igual, porque a internet mascara muito o próprio físico. É verdade. Eu, assim, eu não tive muita, assim... Ah, é muito diferente do que a gente vê na internet, né? Porque na internet é outra coisa. Mas eu não tive, assim, tanta surpresa, assim... Ah, não é nada... É bem diferente, né? Não, não tive isso, graças a Deus. E, assim, foi tão engraçado que... Quando eu vi pela primeira vez, é como que eu já conhecesse ele há muito tempo. Eu não tive aquela ansiedade que a gente tem, né? Ai, como será que é? Como que... Não, eu não tive. Foi uma coisa tão engraçada que eu... Era como se eu tivesse ido pra uma viagem e voltado. Voltado. É, e, assim... Foi muito estranho. É, e, assim, no quarto físico, a gente sempre tem uma diferença. Porque, por exemplo, às vezes a altura, né? Agora, acho que na parte sentimental, acho que isso aí foi sempre igual. Eu também não senti essa diferença. Mas eu digo... Eu acho que quando eu bati o olho a primeira vez, eu julgava ele mais alto. Ele não é... Ele é mais alto do que eu, mas eu acho que eu julgava ele muito mais alto do que ele realmente é. E aí eu... A gente tem uma sensação diferente quando é pra ver o ao vivo a primeira vez. Mas, Li, você... Aí teve essa experiência que você veio primeiro, né? Pra sentir aí o clima e tal. Aí você ficou quanto tempo? Eu fiquei já. Eu já fiquei. Já ficou. Você não é de muita coisa. Vamos embora. Vamos ficar. É. Então aí... Aí deve ter sido difícil os primeiros dias mesmo, não? Foi. Foi bastante difícil. Mas, assim... Quando eu vim pra cá, com 27 dias eu casei. Quando... Depois de 27 dias eu casei. Mas, assim... Eu levei um choque, né? Pra mim foi um choque ver... Porque eu... Eu nem imaginava, na verdade, como que era o Egito, porque era um país que eu nunca tive interesse, assim... Nem pra conhecer. Todo mundo falava de pirâmide, mas eu não tinha esse sonho, sabe? De conhecer. E, assim... Quando você sai daquela área, assim... Do turismo, né? Que eu fui. Eu fiquei em um hotel. E... Então eu fiquei no centro do Cairo. É outra história, né? Mas aí... Quando eu fui conhecendo... Mais, assim... A FU... Da comunidade e tal. Que eu fui vendo, né? Foi um choque, realmente. Pra mim, a sujeira. Foi um choque. Isso. Mas... Você no Cairo, né? O barulho. O barulho. Todo mundo buzinando. O trânsito. Demais, né? O trânsito louco. Então, assim... Foi um choque de início, assim. Mas eu não tava muito, assim... Sabe? Não me incomodei muito com isso no início. Eu acho que eu passei a me incomodar mais com o decorrer do tempo. Porque aí você começa... É... Te incomodar o barulho. Você quer silêncio. Vai ser uma coisa constante, né? Uhum. E mesmo dentro da minha casa, é muito barulho. É barulho na escada. É barulho das crianças lá embaixo. É carro lá embaixo. É buzina. E toca música, né? E a minha rua, ela não tem saída. Hum... E piora? Pra jogar bola... Parece que o Egito... É... Parece que o Egito inteiro faz festa na minha rua. Porque quase toda semana tem festa de noivada ou festa de casamento na minha rua. Nascimento. Tem muito barulho. Tem muito barulho. Tem muito barulho. Tem tudo... Aí começa... Você começa a ouvir as barulhas e... É... Pronto. Ouviu... Mas aí... Casou ou nasceu. É... Exatamente. Então, é muito... Isso... Hoje ainda me incomoda um pouquinho, essa questão. Mas eu tento relevar, né? Porque não tem jeito. Então, Li... Mas aí... Em relação à pessoa dele, ele tinha alguma mania? Alguma coisa assim que te incomodava? Porque o meu marido, ele encharcava o banheiro. Isso me incomodava praticamente todos os dias, toda hora, né? Vamos fazer o mudu, vamos lá fazer a purificação. E ele tomava um banho ali na pia. E eu ficava assim... Mas, meu Deus, eles... Eles põem mesmo, gente. Ele levanta-se o pé, bota o pé lá na pia. Sabe? A gente vai com a mão e põe a água no pé. Eles não, eles põem o pé na pia. É um pouco diferente. Então, tem coisas que... Ai, Li... No início, a gente fica assim... É assim que eles fazem? Porque a gente vê no Brasil diferente, né? Porque nas mesquitas e tudo, quando a gente... Então, mas... E aí, qual foi essa mania aí que você citava, Luca? Olha, assim... Não tem muita coisa que me incomodou, assim... Porque ele sempre tentou seguir meu jeito, né? A questão do banheiro é um problema, realmente, né? E aí, no meu banheiro, eu tenho a torneira embaixo. Então, é pior, né? Porque daí eu não boto o pé em cima da pia embaixo, eu lavo embaixo mesmo. E eu vivo secando o banheiro. Porque eu... É um problema que eu... Eu tenho esse problema, Simone. Olha, antes de vir pra cá, eu... Era uma coisa que me incomodava extremamente banheiro molhado. É uma... Eu achei... É a gente tem, né? 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 E olha que nós não temos esse hábito de andar descalço, né? Eles têm o hábito de andar descalço o tempo todo, do inverno e verão. E a gente não. Então, me incomodava eu estar de meia, eu entrar no banheiro... Não vou pra entrar porque a gente esquecia, né? No início a gente não tá, assim, lembrando muito. E a gente vai entrar e molhou a meia. Porque tá molhado. Pronto. É agora também... É duas coisas que me incomodam demais. É banheiro molhado e toalha molhada em cima da cama. E ele ainda faz isso, a toalha molhada. Mas, às vezes, agora melhorou. Às vezes ele esquece, aí é o sábado. É, depois de muitos anos, né? A gente contorna, a gente contorna ele. A gente ensina um pouco. É, porque no começo, assim, a gente vai falando, né? O que gosta, o que não gosta. Aí depois vai se ajeitando as coisas. Mas, assim, não tive nada assim. Sabe o que eu fiz, Vi? Eu deixo um balde com uma daquelas mops. Os mops, né? Naquela... Já tem o pano, né? Eu já deixo ele ali no balde. Molhou, filho? E enxuga. E ele já vai lá e já faz. Pelo menos tira maior, entendeu? Agora, ficar sequinho, sequinho é quase impossível nessa terra. Ah, não sei. Ainda que é só eu e ele, então é mais fácil de controlar, né? Mas eu vejo, assim, nas outras casas, que tem muitas pessoas, o banheiro é tudo molhado, molhadão mesmo. É, agora a gente fica um pouco calma, porque a gente acaba vendo que é todo mundo igual. Que aqui é cultural. É normal. Você encontra até... Há banheiros mais molhados, né, Lita? Eles deixam... Aí eu entendi por que deixavam também os chinelos lá de fora. Porque eles só entram no banheiro... Eles, pra entrar ali no banheiro, eles estão sempre descalços. Aí calçam as sandálias e entram. Aí sai e deixa a sandália ali na porta. Então ele tá sempre, assim, uma aguinha lá dentro e ali onde estão os chinelos. Então isso é em casa de todo mundo. Tá? Claro que nas brasileiras, a gente sempre arranjou uma solução. Li, mas assim, ele foi sempre a mesma pessoa. Você acha que ele mudou da internet pro real? Alguma coisa? Que ele é menos romântico ou mais romântico? Ou ele, por exemplo, é mais dedicado uma pessoa mais conversadora ou mais compreensiva? O que você achou? Então, eu acho que não. Que ele não mudou. Ele é a mesma pessoa. E também... Ele é assim... Ele não é romântico. Não é muito romântico, não. Ele... É que as mulheres têm a mania de achar que todos os egípcios são um docinho e romântico. Que são um amro de amro. Não, não é não. Não é não. Mas ele, assim, ele... O que eu gosto, assim, que eu sinto... Tinha diferença, né? Do homem brasileiro pro egípcio. Ele, pelo menos, é assim. É que ele é muito, assim, cuidadoso. Ele... E eu me sinto, assim, protegida. Sabe? Eu me sinto super protegida, cuidada. Então, assim... E eu... E esse tipo de coisas, né? Que ele faz, assim... É... Que é a forma dele... Demonstrar o amor, né? Dele. Mas ele fala. Ele fala também. Que me ama. Ele fala. Ele expressa isso, né? Bem, mas... Isso aí, o que importa é que ele manteve aquilo que falava com você no virtual, né? É. E graças a Deus, por isso estamos aqui, né? A gente já tá com bastante tempo. Você mais do que eu. Mas os casamentos que deram certo são esses que conseguiram esse equilíbrio aí. Mesmo numa cultura muito diferente. Com relação à família deles. É, porque... Assim, dificuldade, vai. No início, sim. No início, sim. Porque o pai dele não queria que a gente se casasse. Mas eu não sabia. Ele não me falou. Ele só me falou depois. Então, quando eu tava aqui, a gente já tava casado. E... Acho que um mês e pouco, dois meses, a mãe dele veio na minha casa pra me conhecer. Porque mãe é mãe, né? Sempre é mais compreensível. E... Claro. Se o filho tá feliz, eu também tô. É. E aí, ela queria que eu fosse no noivado de uma sobrinha e... em outra cidade. Então, ela veio me conhecer e me convidar pra ir nesse noivado. E... O pai dele não queria. De jeito nenhum. Então, eu fui, né? Nesse noivado. E aí, eu conheci toda a família dele. Porque aqui, na onde a gente mora, tem pouquíssimas pessoas da família mesmo. A família dele inteira mora em mansura. Não, mas no interior. É, tá aqui mesmo. Não tá aqui perto, mas tá bem aqui. O pessoal daqui de Matru vai muito ao mansura. É. É mais pertinho de você. Então, eu fui pra esse noivado. Aí, eu conheci toda a família. A família me adorou, né? Aquela coisa. Ficaram só mimimando. Fazendo tudo pra mim e tal. E alguém de lá... Eu não me lembro quem. A tia dele. Acho que ligou pro pai dele. Falando que tinha me conhecido. Que eu era assim. Atado, né? Falando como que eu era e tal. E aí, ele falou. Tudo bem, então. Quando voltar, é pra ela vir em casa. Foi quando eu o conheci. Né? Mas acho que isso já fazia uns dois meses que a gente tava casada. Mas eu não sabia. Tudo isso aconteceu e eu não sabia. Meu marido só me falou depois. Porque ele não queria que eu ficasse chateada, né? Uma coisa que ele tem muita preocupação é isso. Também. Que ele... As coisas sejam resolvidas antes de chegarem até a você ou até evitar. Porque eles fazem isso, sim. Meu marido faz a mesma coisa. Não é uma questão de esconder ou de omitir. É talvez omitir para não causar um problema maior ou evitá-lo. É, eu... Assim, ele tem muita preocupação com isso. De me deixar chateada com as coisas, entendeu? Então, muitas coisas ele não me fala. Ou ele vai me falar depois. Assim, se é uma coisa que ele sabe que vai me deixar triste, ele deixa para falar depois. É assim. Num outro momento. Mas é engraçado, Lia. E as pessoas aqui vão perguntar. Mas, normalmente, quando os pais são meio contra, eles não vão e estão pecando e vão fazer a vontade dos pais? Nem sempre, né, Lia? É, nem sempre. Eu falo assim, que meu marido, ele é uma exceção, né? Porque ele foi contra e ele falou, não, eu vou casar com ela e vou casar e casou. Ele foi contra o que a família dele queria e casou. Mas, eu acho assim que a maioria tenta seguir a orientação dos pais, né? Mas, no outro, são exceções. É, tem que ter pulso firme. Ele tem que ser determinado. Porque, assim, se os pais dão uma boa razão para que não case, é uma coisa. Mas, se ele é independente, trabalha, não depende dos pais para nada, para casar, para comprar móveis, para tudo, não vai pedir nem um tostão aos pais, então, a conversa muda um pouco de figura. Ele não está fazendo nenhum pecado. Ele está seguindo a religião corretamente. Então, ele pode, nesse caso, ele não obedecer cegamente aos pais. Essa é a exceção. É. Como ele está falando. É. Existe a possibilidade? Existe. Mesmo porque, no casamento, se o rapaz não quer casar com a moça, ou vice-versa, eles não são obrigados a se casar, né? Com quem eles escolhem. Sim, sim. E até não podem, né? Nem devem. Mas, eu já vi casamentos aqui, entre egípcias e egípcios, que ele fez o que a mãe pediu. Depois de muita luta com a família dele, ele acabou desistindo, largou a moça de um ano, para casar com uma prima, e um mês, em um mês, ele resolveu tudo e casou com a prima, para fazer a vontade da mãe. Mas, isso existe. Então, é isso que eu digo. Isso que eu digo para você. Eu acho que acontece muito isso, mas, isso do que o rapaz que compra a família, não, eu vou casar e pronto, acabou. E foi o que ele fez, né? Eu vou me casar com ela e casou. E, realmente, a gente, quando eu vim para cá, a gente morou numa casa que era alugada, alugada e imobiliada, né? Então, assim, ele, que, na verdade, Simone, eu não tinha pretensão de ficar aqui no Egito, né? Eu queria ir embora para o Brasil. Ainda quero. Mas, é... É, não há como a nossa tela, mas eu queria... A condição, não é condição financeira, mas você quer também uma tranquilidade, que, às vezes, o teu país não oferece, né? Mas, aqui, é tudo tão, às vezes, irrita também. A gente, apesar da gente, pelo menos eu falo por mim, a gente, apesar da gente respeitar, tem horas que a gente bota a mão na testa, assim, assim, ai, Deus, eu quero matar um egípcio. Mas, pronto. A gente respira, porque no Brasil, também, a gente mataria muito egípcio, muito brasileiro. E vamos seguir. É verdade. É o que eu falo. Financeiramente, é muito mais viável morar aqui no Egito, né? Porque, ainda mais agora, no Brasil, está muito pior a questão da pandemia e a questão da economia, que está difícil, né? Está acontecendo várias coisas no Brasil que, aqui, por pior que aconteça algumas coisas, ainda é melhor de ver aqui do que no Brasil. A segurança também, né, Simone? Isso. Principalmente. Isso é verdade. A gente aqui tem, praticamente, dorme tranquila no travesseiro. Você dorme até com a porta aberta, ninguém vai andar ali, assim. Só se a pessoa for um aluno louco, né? Ou saiu, não, ou nunca esteve no manicômio e está aí na rua solta e, de repente, boteu na tua porta. Mas é muito raro isso acontecer, tá? Se você seguir, mais ou menos, né, a regra do país, você não tem esse perigo como o pessoal, às vezes, pinta na internet. Eles pintam, né? Eles pintam, às vezes, coisas que não existem, mas tudo bem. Ali está aqui de prova. Eu acho que... Dez anos. Então. É, eu acho que pode acontecer alguma coisa ou outra, mas não é o... não é o que é o normal, né? Não é o que acontece sempre. No geral, a gente se sente mais segura aqui. Eu me sinto muito mais segura aqui. Olha, quando eu fui pro Brasil a última vez, eu fiquei, na meia, na paranoia, com o meu celular, eu fiquei na paranoia, até de pegar um Uber pra ir no centro da cidade, eu ficava... eu estava no Uber e eu estava assim, e se esse rapaz me levar pra outro lugar? E, sabe? E é coisa assim que eu... que eu não... eu me sinto muito mais segura aqui do que no Brasil. Oli, olha aí, e a sua família do Brasil, ela aceitou bem? Aceitou, sim. Aceitou, não. Ninguém interferiu, né? Mas... é... eu... senti, assim, que houve um certo... uma certa discriminação. Né? Ninguém falou... Um pouco de conceito mesmo, talvez? É, ninguém falava, mas eu sentia isso, de que havia um... eu acho que um certo preconceito mesmo, por ser árabe, muçulmano, né? Mas te bateu, mas... É, exatamente. Ai, né? Às vezes, eu sempre falo que é a ignorância da pessoa, né? Porque houve algum momento da minha vida que eu também pensava a mesma coisa, eu também achava isso, pelas coisas, as informações que eu recebia. Então, não é só... não é só uma pessoa ou outra pessoa. Às vezes, a gente mesmo já passou por isso, né? De ter esse sentimento de que... desse preconceito, né? Mas... Aí, depois, eu vi que não tinha nada a ver. E ele já foi ao Brasil, né? Porque eles conheceram já. Então, eles conhecem. Então, adoram ele e tudo, né? E você sabe que todo mundo no Brasil, toda a minha família chama ele de Habib. porque eu chamo ele... porque eu chamo ele de Habib e como o nome dele, pra eles, é mais difícil pra falar, né? Todo mundo passou a chamar ele de Habib também. Aí, todas as pessoas da minha família chamam ele de Habib. É, porque nem todos são Mohammeds ou Ahmeds. Então, aí acaba tendo, assim, uma dificuldade em alguns nomes, né? Aqui, a gente acostumou porque Mustafa é fácil de falar e então todo mundo no Brasil chama ele de Musta. O Musta! E aí, acabei... Eu também acabo chamando ele de Musta. Mas, às vezes, eu chamo ele também com outros nomes mais carinhosos, mas eu nunca tive esse hábito de chamar ele de Habib. E ele também não, nem comigo. Então... Não? Eu chamo de Habib e ele também me chama de Habib. Mas porque... desde o primeiro dia... Por que que eu fiz isso? Porque eu não sabia também falar o nome dele. Falando na internet, pela internet, eu não sabia pronunciar. Eu sabia como que era o nome dele, a escrita, mas eu não sabia como pronunciava e eu também não... Tinha medo, né? de errar e aí eu comecei a chamar ele de Habib desde quando a gente conversava pela internet e aí ficou até hoje. Então, aí tá essa pergunta. Como é que você ultrapassou essa barreira da língua? Árabe você já falava? Você falava em inglês com ele? Então, quando a gente... É... Quando a gente começou a conversar... Logo que a gente se conheceu, ele começou a aprender português. Então, quando eu vim pra cá, ele já falava bem português. Assim, falava algumas coisas erradas que eu entendia, né? O que ele queria dizer. E aí ele foi aprendendo, aprendendo, aprendendo e hoje a gente conversa só em português. A gente fala só em português. Que legal. Aqui tá difícil o português. Mesmo com a minha mãe aqui agora, né? Tá meio difícil. Ainda continua o inglês, o inglês batendo. Aí tem épocas que ele quer... Começa a falar árabe comigo pra ver se eu aprendo mais. Porque assim, a gente acaba falando alguma coisa, mas a gente não fica 100%. Porque é uma língua muito difícil. Não é uma língua fácil, não. É difícil. Mas no início, o que elas querem saber? É que elas estão me perguntando aí como é que o Gustavo chama. Ele continua, até hoje, me chamando de My Love. Ele só fala My Love. My Love, you want me to bring anything to... Você quer que eu traga algo? Ele só fala assim, gente. Muitas vezes ele me chama pelo meu nome é quando eu tenho que falar alguma coisa mais séria sobre trabalho. Mas normalmente é My Love pra cá e My Love pra lá. Até hoje. E assim, a Vila estava falando então da língua. Ela começou então com o inglês, como todo mundo, né, Li? E aos poucos ele foi também já treinando o português dele. Hoje ele já entende bem o português? Ele entende perfeitamente qualquer coisa. E assim, quando a gente se conheceu, logo no início, ele já começou a aprender o português. por isso que foi rápido, porque eles aprendem rápido, né? Eles não sei o que acontece, que eles aprendem o idioma rapidinho. É que o árabe é tão difícil que qualquer outra coisa fica fácil. Mas tem a explicação, porque eles têm aquelas letras diferentes também, né? Além do som, ainda tem 28 letras diferentes pra decorar, né? E então acaba sendo muito complicado essa parte pra nós. Mas eles não, é as letrinhas que eles já estão acostumados, né? Do alfabeto, qualquer língua acaba sendo mais fácil pra eles. Mas eu não sei, o Gustavo fala pra eles aprender. Não faz esforço, sabe? É, eu acho que é de interesse mesmo. Porque assim, eu falei, quando a gente começou, eu falei pra ele que eu viria pra cá, que a gente poderia ir até se casar, mas que eu queria voltar pro Brasil. Então, ele acho que também teve essa motivação, entendeu? de querer aprender, porque se ele vai pra lá, ele tem que saber o português, né? Aham. Então, foi por isso que ele teve. E também existe um certo esforço por causa dele se fazer entender com a minha mãe, né? Porque a minha mãe não fala inglês. Lá uma palavra ou outra, ela pesca no ar, mas é difícil. Mas eu acho que é por causa da vida corrida também que ele tem, ele não se dedica. Mas aí, de vez em quando, algumas palavras ele sabe. Ele sabe do que a gente tá falando, ele sabe o assunto, mas ele não consegue se desengasgar daqui. Ele acha difícil o NH, o LH, pra ele a parte mais difícil é essa. Ele acha que é o som nasalado, mas não é nasalado nada. É igual vocês que falam da garganta, é complicado. Mas aí, como é que você fazia pra ir as compras no início? Você sempre tinha que ir com alguém, né? Ou você esperava por ele, ou você lá ia por gestos? Não, ele ia sempre com ele. Sempre com ele, né? Porque não tinha jeito, né? Mas até hoje, a gente faz tanto jogo. Eu fui assim durante um ano e pouco, até que as minhas cunhadas depois vieram pra cá, eu ia com uma, ia com outra, ia com amigas do trabalho, mas no início é muito punk. Punk, você fica danada, que quer as coisas, fica dependendo, fica esperando, ai, que raiva que isso dá. Mas é mais por causa da língua. E depois, se você for uma pessoa desengonçada, desengomada aí, e vai na onda, e vai aprendendo, vai no gesto, mas vai. Então, mas, eu tenho um problema, porque a família dele aqui, é pequena, né? Porque ele é, são três filhos, né? Ele e mais dois irmãos homens. Um casou, acho que faz uns três anos, e mora em Alexandria, e o outro mora aqui. Então, assim, a família é pequena, eu não tenho, assim, uma pessoa, a mãe dele já é idosa, né? Ela sai, ela é, assim, super, né? Sai, faz as compras dela, ela viaja, tudo. Mas, assim, não gosto de incomodar também, né? Pela, a gente chega agora também, que as nossas coisas, elas têm o jeito delas, né? Até nas compras, elas têm o jeito delas, e a gente, ai meu Deus, e elas ficam assim, ai, você vai gastar dinheiro nisso? Assim, mas eu gosto disso, é assim que eu cozinho, mas a gente não precisa disso, é tipo dinheiro extra, que você tá gastando, entende? Então eu tinha essa sensação também, desse peso aí do povo, olhando pro que eu tava comprando. Ela foi comigo muitas vezes, né? Fazer feira, principalmente a feira, mas, e ela nunca, não é uma pessoa, assim, que, chata, né? Uma sogra chata. Não, graças a Deus, não, a sogra nunca foi comigo, normalmente ela só as cunhadas, e olha lá, a sogra nunca, é uma oportunidade. É, o problema é que eu não tenho cunhada, né? Eu gostaria de ter uma cunhada, pra ele fazer as coisas. E aqui é pequeno, né? Você sabe, matrua é pequena, a gente vai andando e volta, então, deu certo essa parte aí. Muitas vezes eu ia quando o moço tava saindo do trabalho, a noite do hospital, era meia-noite, tava a gente nas compras, né? Quantas vezes? Mas essa época ainda tava valendo, porque ele não tava tão cansado, agora a gente nota que ele já não tem paciência pra enfrentar uma caixa de supermercado. Às vezes nem a gente, né? Quanto mais eles. Mas assim, é, mas assim, eu, meu marido, eu e meu marido faz, faz tudo junto, sabe? É uma coisa assim, é, no início do fim mesmo, agora que tá sendo um pouco, mas no início a gente faz mesmo, né? No início, acho que quase todas. Primeiro, por causa da língua. Segundo, a gente na feira, principalmente porque são homens que estão nos atendendo, e se sabe que você estrangeira, vão te querer cobrar mais, se você vai sozinha, você pode não entender alguma coisa, e eles são meio assim, às vezes meio doidinho também, né? O pessoal de feira não tem estudo, não tem pessoal mais mal educado, e você tem que ter cuidado. Mas, mas o maior medo do meu marido é isso, que ele sabe que, aí eu não sei como que é, mas aqui acontece muito, eles vão me cobrar mais caro, porque eu sou estrangeira. Não, sim, aqui também, é a mesma coisa. Na cara dura, na cara dura. E às vezes você tá vendo, mas ele não gosta. Olha aí, você deixou elas com curiosidade, agora quer saber o nome dele. Por que que é difícil falar o nome dele? Gente, deixa eu falar, eu não tô respondendo quando aparece a caixinha, eu vejo a caixinha, porque eu não tô enxergando, tá, gente? Eu tô lendo pra você, eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô fazendo, aí eu tiro a pergunta quando você responde. O nome dele é marmou. É um nome até fácil, agora é fácil. É que ela não conseguia falar no início. Eles têm apelidos, né? Você já aprendeu que eles têm apelidos, eles todos têm apelidos. Tem, mas o marido não gosta do apelido. Então, eu tenho um apelido, eu tenho um cunhado marmou, chama de Ruda? É, chama Ruda? Eles chamam Ruda? Ruda. Aí eu fico assim, você tá chamando teu irmão? Aí o que eu descobri, gente, os árabes amam apelidos. Eles encurtam o nome de todo mundo. É como o Francisco, pra comparar no Brasil, é como o Francisco e Chico, né? É o apelido do Chico, pra quem chama Francisco. Eles fazem isso até com as mulheres, né? Mohandé, Ramada. Ah, tu não tem o apelido deles não ainda? Tu não tem não? O meu nome, eles conseguem fazer apelido, tu acredita? Como é Simone, eles chamam, na clínica lá, as enfermeiras me chamam de Sosso. Sosso, o que tem a ver Sosso? Porque tem a Chaimã, que eles chamam de Xoxo. Então, a Chaimã, que é um nome bem comum aqui, então tem uma menina lá que é Chaimã, e a outra enfermeira chama ela de Xoxo. E como eu sou Simone, ela chama eu de Sosso. E é Sosso, ou Sosso. Então, aqui, ela faz isso. Aqui, eles me chamam de Sosso também, porque, eles me chamam, porque, quando eu, vim pra cá, pra eles falarem, o meu nome, era muito difícil, né? Então, a gente decidiu que eu me chamaria Soraya. Ah, entendi. Pra eles aqui. Então, eles me chamam de Sosso por causa disso. Ah, entendi. É, eu não adotei nenhum nome, né? Quando eu fiz a minha conversão no Brasil, que foi perguntado, eu botei, acrescentei o nome, e acrescentei o nome do Gustafa, porque eu já estava convertida, mas eu não tinha feito isso da conversão de nome nem nada, mas como pra casar, a gente tem que ter aquela cartinha da mesquita e tal, aí eu já tive que tirar, e eles perguntaram que tinha que colocar um sobrenome, se eu queria, aí eu falei que eu coloque então o nome dele, porque o primeiro eu não vou mudar, não tenho razão pra mudar. Então, Simone, eu me casei como cristã, porque, na época, eu já tinha me convertido, mas eu não sabia como que era aqui, e a gente precisaria, pra eu fazer o casamento como muçulmana, a gente teria que ir na mesquita de Al-Azhar pra poder fazer o documento, ia ter toda uma, né, mais burocracia, então a gente decidiu que a gente, que eu iria me casar como cristã mesmo, pra que não tivesse problema, né, porque eu não tinha aquele, o papel, porque eu fiz a conversão no Brasil, mas eu fiz por internet, pela internet, e aí eu fui estudando, né, toda, lendo muitos livros, sobre a religião, né, e aí, eu acabei que vim, depois vim pra cá, e eu achei até que aqui seria mais fácil, e depois eu fiz aqui também, mas, como a gente precisava casar rápido, porque eu não podia ficar aqui com ele, sem casar, então a gente decidiu que a gente ia fazer dessa forma. Mas na sua época ainda era tudo até mais fácil, se fosse com cristã, ou mesmo não. Mas eu cheguei aí, eu alazarrar, eu perdi uma manhã, eles fizeram três certificados, e eu tinha trazido a minha da mesquita de lá, traduzida, juramentada, carimbada, gasto dinheiro, e eles fizeram, e de novo aqui, aí eu fui, e deram outros três certificados, e eles ficaram com os três certificados. Aí eu falei assim, ué, eu não fico com nenhum nem para dizer que eu fui lá, eles ficam com tudo aqui, com os originais, eles são terríveis. Mas, enfim, parece que cada ano é diferente, é um pouquinho diferente. Mas nem é. É verdade. Está facilitando, está facilitando, mas eu acho que agora deu aí uma travada nessa onda, por causa do próprio vírus, as coisas estão um pouquinho empancadas, até porque a nossa embaixada não está funcionando muito bem. Então, Lia, aqui estão perguntando se, o que você sente mais falta do Brasil em relação à comida? Aí fugiu a parte do... Arroz e feijão. Ele gosta de arroz e feijão? Arroz e feijão. Não. Arroz e feijão. Não gosta, gente. Olha, o meu ama farofa, ama tudo. Ele ama tudo. O Gustavo é boa, boa. Não. Meu marido é chato para comer. Ele não gosta de farofa, ele não gosta de feijão, ele não gosta da comida, no geral da comida no Brasil, ele não gostava muito, quer dizer, ele comeu, né, mas não é muito chegado. Eu sinto falta, muito, o que eu mais sinto falta é arroz com feijão, pão francês. O pão francês, é terrível. E a manteiga, ou margarina, que aqui não tem uma margarina decente. Sem querer fazer propaganda, mas a margarina quali, de preferência. Não tem quali aí, não? Alguém tem uma quali para me trazer? Olha, tem uma moça vindo aí, agora em outubro, ela vai trazer para mim uma quali. Vai. Ai, jovem. Tomara que chegue em... Ali, você já sabia que estão vendendo feijão preto ao quilo aí? Não. Então, tem uma moça no Cairo, que ela até está... Ela faz parte daquele pessoal da comunidade brasileira, né? Então, da parte do Cairo, e ela já tinha colocado aqui nos stories dela, e ela disse que tem uma marca aí no Cairo, também, que até é parecido, eles fazem com a carne de vaca, que é tipo carne seca. E passa bem até para você colocar na feijoada, que é da marca Taste, o nome do produto. Mas é aí, no bairro de Ginópolis, diz que é o Cantinho, e eles estão vendendo a 60 reais o quilo do feijão preto. Então, agora já não tem mais a história. O pessoal está fazendo até feijoada agora aí já. Agora, o que ainda não chegou aqui foi a farofa. Feijoada sem farofa. É, a farofa não. Eu trouxe farofa a última vez que eu fui, mas eu como sozinha, porque meu marido não gosta de farofa. Nada é... Ah, eu não gosto. O Gustavo se deixa ele comer a farofa toda. É, mas Li... É tão bom. Eu amanhã vou para o Cairo. É, gente, é de primeira mão aí. Amanhã eu estou indo para o Cairo, porque o Gustavo está fazendo aí uns treinamentos para mudar o cargo ali dele do hospital. E eu vou para... Amanhã eu vou sair daqui de tarde, eu vou para o Cairo, mas vou ficar na região ali de Ginza. Então, eu acho que ele alugou até os quartos lá, o hotel em frente às pirâmides, bem lá perto. Para eu e a minha mãe, até vou levar a minha mãe junto, que é para ela não ficar aqui sozinha esses dias todos, porque eu só volto na quinta-feira. E aí eu estou combinando com essa moça para a gente ir lá, ver se ela me leva lá para pegar esse peijão. Li, vamos embora para o mercado, filha. Vamos nos encontrar aí, fazer uma vasilha mais tão feijão para feijão. Feijão preto. Então, eu fiz há pouco... Não faz muito tempo que eu fiz, que eu trouxe para o Brasil. E como eu como sozinha, então eu... E assim, o feijão preto não é meu predileto, porque como eu sou paulista, eu gosto de feijão... Ah, do canhão. Feijão tarioquinha. Eu mandei trazer um de cada agora do Brasil, porque eu gosto dos dois, né? Eu gosto dos dois. Para mim, eu como todos os feijões. Mas você sabe que tem feijão marronzinho, que é parecido? Então, eu não vi ainda nenhum tipo de feijão. Tem o full, né? Que é a fava. Não, não. Tem agora o feijão. Eles vendem no Fatala. Eles vendem no Fatala direto. É, junto lá onde você vê a lentilha, todo em pacotinhos, eles agora têm os pacotes do feijão, que é o feijão vermelho. Já tem uns anos que eu já começo a vir para cá, para a Matru também. É o feijão vermelho? Eles chamam vermelho. Eles chamam vermelho, mas ele fica cor de chocolate. Li, ele supera. Ele faz o papel do feijão preto. E aí ele fica ali, num entremeio com um feijão que a gente não conhece, mas ele não é muito ruim de comer. Ele é bem digestivo, em relação aos outros. Eu gostei. Eu compro no mercado em lata o feijão vermelho. E também tem o feijão branco aqui, aquele... Eu não sei se é o mesmo do fradinho, mas parece o feijão fradinho. Eu não sei se é o mesmo. É o feijão fradinho. Eles têm dois. O egípcio, que é o que não tem tanto... Aquela manchinha preta que o feijão fradinho tem, ele é bem clarinho. Esse é o egípcio. Agora, aquele que tem o bolinha preta bem vincado ali, esse é o fradinho igual que a gente tem mesmo no Brasil. Eu gosto mais do egípcio, que ele não é... Ele dá pra você fazer salada, botar na salada, misturar. Porque ele é um feijão bem leve. Bem mais leve. Ah, então. Feijão fradinho egípcio. É, então. Porque eu... Pra mim, aqui, esse que tem a pontinha preta, né? Porque no Brasil, eu não tinha hábito de comer esse fradinho. Nunca... Não tinha hábito. Não era um feijão que me agradava, assim. E aqui, eu tenho feito, né? Porque eles gostam, tudo. Eu acabo fazendo feijão branco, que também não é o meu predileto. Mas eu acabo fazendo, assim, de vez em quando eu faço, sabe? Não é uma coisa assim que eu faço sempre. Mas... Você se adaptou bem? Eu falo ali. A essa comida egípcia, você come ela bem? Não. Eu não sou chegada. Não, eu não gosto. A comida é assim, é um menu muito... Eu acho um menu pobre. Há quem diga que não é, mas eu acho um menu pobre. Eles têm sempre... É sempre a mesma coisa. Não muda. É. É. E, assim, a questão... Eu... A forma como eu faço, Simone, não é a forma como eles fazem, né? Então, por mais que eu faça a mesma coisa, não fica igual. Vai sair do nosso gostinho de lá do Brasil. Até uma carne de panela, né? Fica diferente na nossa mão do que na forma de... Porque fica até... Fica diferente. Eles não querem muitas coisas, carnes. Tem mandioca aí? Não, então. Mandioca não. Não, não tem mandioca. O que mais? Acho que todo mundo... Tem uma pessoa que disse aqui que vai me mandar doce de copoação. Eu nunca comi nem no Brasil, mas eu não sei como é que ela vai mandar. Se ela for por alguma pessoa que venha, porque não existe agora ainda, não está trabalhando os correios. Os correios estão... Estão parados, né? Estão perguntando o que você mais sente o falta, você já respondeu, né? Que foi o feijão. Então, é isso. Ali está em dificuldade até hoje, porque o marmúdio não gosta de muita comida. Ele é jovem tanto longe de lá, quanto as comidas daqui. Né, ali? Ele não é assim. Ele é bem miticuloso. E aí? É, mas nesses dez anos juntos, você acha que já superou, já conhece ele super bem, e ele também, que agora você já não... Não há nada que te abale muito. Não. Não tem nada assim que... O fantasma da segunda esposa passou por você? Assim na sua cabeça, quando você veio? Não. Quando eu o conheci, eu já sabia, né? Sobre essa condição. E eu... Foi uma coisa... A primeira coisa que eu conversei com ele foi sobre isso. Eu falei pra ele que eu não aceitava. Né? Então, eu... Quando ele me pediu, né? Em casamento, eu falei pra ele, eu não aceito ser com o esposo. Então, se você tem pretensão, é... Nem... Não vamos nem começar. Né? Então, eu já falei com ele antes. Era... A condição da gente se casar era essa. Que a gente tivesse segunda esposa. A gente não tem filhos, né? E é uma coisa que pra ele é bastante importante. Eu sei do que pra ele... É importante. É uma coisa que ele quer muito, tudo. Mas... E hoje, eu tenho, assim, uma cabeça mais aberta de dizer pra ele que ele pode... Se ele quer, ele pode casar, pra ter filho e tal. Mas... Não é uma coisa que eu... O pessoal se choca quando a gente fala isso, né? Mas quem é da religião muçulmana tem que acabar compreendendo isso. Porque não é uma coisa que vai ser feita no escuro. Nem sem falar. E nem... Nem fora da lei. Né? Tudo com consentimento. Então, é direito dele. Só que... Uma das condições é que eu não vou ficar aqui no Egito. Eu vou embora pro Brasil, entendeu? Porque é uma coisa que, pra mim... Eu não consigo... Pensar que ele vai estar com outra mulher... Outra esposa, sabe? Pra mim... Não é pra mim, Simone. Eu o admiro. Eu não sou contra. Eu acho que quem aceita ser segunda esposa... Ou aceita que o marido tenha segunda esposa... Eu acho que é válido. Porque, por exemplo... É uma coisa que... Tem um motivo. Né? Não é... Ah, eu tô querendo... Eu tô querendo ser o... Porque não me dão como mulher. Eu vou ter o primeiro. Eu vou fazer... É. Não, eu quero ser... Eu sou muito macho. Então, eu vou ter várias esposas. Não. Tem um motivo, né? Pra isso. Então, ele... Na questão do filho... Às vezes, a mulher é doente. Né? Isso. Não pode... Tem casos que não se dão com a pessoa e não querem se divorciar porque... Pela religião e tudo. Querem continuar com aquela pessoa, sustentando e tal. Mas não se dão com elas, assim... Não tem muita afinidade. E aí, eles procuram uma segunda também, né? Tem sempre uma... Uma justificativa. É. Tem que ter uma justificativa. Então, nesse sentido, eu acho válido. Eu acho justo. Porém, para mim, para a minha vida, conhecendo como eu me conheço, é algo que não dá. Entendeu? Eu sei que eu não vou conseguir lidar bem com isso. Mas eu falo para ele que, se é uma coisa... Ele vai ter que pôr na balança o que é mais importante para ele. Entendeu? Só que hoje, por exemplo... E ele decidiu, por ele mesmo, que ele decidiu que ele vai... Ele prefere estar comigo do que ter uma segunda... É. Muita gente já me ofendeu até em algumas partes aí, nos indirects, dizendo que leu não sei aonde, num grupo, no Facebook, que eu que era estéreo. Que eu não sei o quê. Eu disse assim, como você sabe disso? Eu assinei embaixo? Eu assinei embaixo, que é essa a razão? Então, é assim. As pessoas julgam muito e acham que, por ser árabe e muçulmano, que é obrigatório você ter filho. Se você escolher que não vai ou que não quer, você tem esse livre-arbítrio também. E, às vezes, tem razões a mais por trás, que não é só essa. Tem questões de saúde também, né? Na jogada. Então, às vezes, as pessoas falam muito, né? E pensam que é impossível um homem árabe, muçulmano, abdicar desse direito que ele tem. Claro que todos eles gostariam de ver na carinha do seu filho, geneticamente, mas o meu marido nem fala no assunto sequer. Ele diz, se um dia isso passar pela cabeça dele, aí nós conversaremos, porque até hoje também eu não sei lidar nem com essa situação. Se me perguntarem assim, você aceitaria uma segunda resposta? Olha, o que eu vejo aqui é uma situação que até é sustentável e é incompreensível. Não é de ser uma coisa impossível, nem há uma coisa do outro mundo. Mas, para nós, que viemos de uma cultura em que nunca víamos isso nem ao vivo, nem nos livros, às vezes, a gente ouvia falar de poligamia, a gente fica assim, meio que baqueado, assim, meu Deus, eu não consigo isso, não consigo. Mas depois que você já está dentro da sociedade deles, você começa a pensar um pouco e ver as coisas como são, né? Como a Lili falou, através de uma maneira justificativa. Mas, mesmo assim, seria muito difícil. Acho que a gente não está preparada para isso. como elas estão, as nativas. É, né? A gente... Eu acho que tem as nativas, viu, Simone? Elas não gostam. Ninguém gosta de ser uma segunda, de ser passada para trás. Vai, é a primeira, mas você vai ser passada para trás por causa da segunda, né? É, mas eu acho que nem elas aceitam muito bem essa... Talvez uma, as que aceitam, aceita pela cultura mesmo, mas não é uma coisa assim, que elas gostam, gostam, né? Não, ah, eu faço questão, sabe? E para a gente é muito mais difícil essa questão de lidar com isso, né? Mas eu acho, sim, que tem muitas mulheres que são amantes a vida inteira. Eu conheço pessoa que foi amante uma vida inteira. E a pessoa, o cara nunca assumiu, né? Amante. Nunca assume amante. É difícil ele assumir amante. E aqui é uma coisa assim que você pode resolver isso, né? Eles podem ter essa segunda, né? A terceira ou a quarta, desde que ele sustente todas as quatro, né? Isso. É verdade. E assim, e ele vai assumir aquela mulher perante a sociedade, perante a família, e eu acho que isso é valorizar muito mais a mulher do que a mulher ser amante. É, viver como amante. Então, assim, a gente, às vezes, acontece de a gente se envolver com outra pessoa, assim, a gente querer, às vezes, acontece de você estar passando por uma situação, aí você começa a conversar, tal, e aí você se apaixona, às vezes, acontece, né? E não julgando, né? Estou falando isso para não julgando a pessoa que é amante ou que é segunda esposa, tal. Acontece, o sentimento acontece. Então, é nada mais justo para aquela mulher que o cara assuma, né? Assuma ela como esposa, cuide dela, trate dela. Então, assim, por um lado, tem essa questão do respeito pela mulher, e por outro lado, a gente que vem do Ocidente, a gente é muito ligada, assim, a amor, a companheirismo, a ficar junto, a única, então, é por isso que, para mim, é muito difícil pensar nessa possibilidade. Li, já lá vai uma hora, agora, quem quiser saber mais, vai lá no seu canal no YouTube. Pessoal, a Li tem um canal, e ela já está aqui há bastante tempo, muita experiência já sobre egípcios, e ela mora na capital. Na capital, ela vê muita coisa, e ela tem bastante conhecimento. Então, passem no canal da Li, lá no YouTube, ela também tem aqui o Egitual, também vai ver, se vocês quiserem perguntar ali no direct, você sabe que elas vão lá, né, te encher o saco, né, você sabe. Essas mulheres aí, as radinas, elas vão lá, mas elas têm que ir, porque elas precisam desabafar e, muitas vezes, tirar essas dúvidas que elas têm antes de entrar com tudo, porque agora as coisas mudaram muito, né, de 10 anos para cá, já não é a mesma coisa. Eu já sinto diferença de 5 anos para cá, quanto mais 10 anos. Então, elas vão no seu direito, você mora. E perguntem lá a Li, que ela ali sabe te dizer muito bem, que é para você não dizer que foi só a Simone que falou. Vai lá, que a Li vai falar também. Tá bom? Eu sempre respondo... Eu sempre respondo todo mundo, eu tento ajudar no que eu posso, sempre e sendo, né, sempre coerente, mas eu procuro... Às vezes, se eu não respondi alguém, porque eu não vi a mensagem, mas eu respondo todas as pessoas que me mandam mensagem. Olha, ali, realmente, eu tenho ela de prova que ela não é uma pessoa que fica grudada e na internet, ela não é. Ela tem mais o que fazer. Porque, realmente, a gente bota lá, até a gente que tem mais confiança, a gente bota uma mensagem ali e demora para ver. Ela não vive assim na internet. É verdade. Não. Já chega a gravar os vídeos lá, porque tudo que dá um trabalhão. Mas ela não está 24 horas ali. Sabe, gente? Vocês têm que compreender, né? Ela tem que fazer muita coisa na casinha dela, para a vida dela, o trabalho dela, para ela também ter as coisas dela. E assim, mas ela responde... É porque eu tenho um outro trabalho, né? Eu tenho um outro trabalho que me consome bastante tempo. E, por isso, para mim, é difícil conciliar, às vezes, porque me consome muito, muito tempo mesmo, meu outro trabalho. Mas eu, uma horinha ou outra, eu vou lá e vou olhar o que está acontecendo na rede. Então é isso. Gente, ela também tem umas receitas muito maravilhosas lá, egípcias, porque ali explica bonitinho. Ela até tem lá, até do café da mãe egípcio, que tem o comprado, o feito em casa, tem o temperado em casa, que já muda de figura. Gente, passem lá e vocês querem muitas receitas. Mas sabe por que a gente não bota muita receita? Porque não tem, né, Li? Elas querem receita do quê? Não, é só isso mesmo. É sempre aquilo. É sempre igual aqui. É só isso mesmo. O que vocês fizerem do Brasil, eles vão achar que é maravilhoso. Tem um sabor totalmente melhor, porque a deles não é essa. Pensem num frango sem sal ou sem gosto, só cozido. É tudo só cozido, arroz sem refogado. Gente, tem outro estudo. Passem lá. Li, muito obrigada pela participação. Muito sem tempero. Aliás, só com um cominho, pra variar, muito cominho. Muito obrigada pela participação. Desculpa se eu passei aí o seu tempo. Eu sei que já é meia-noite aí, já tá passando um pouquinho. Um bom fim de semana pra você. Que Deus continue abençoando essa união, mesmo que começou lá atrás. Mas foi ele que quis, né? Ele vai continuar assim, abençoando. E que você continue crescendo em experiência e amor aí com ele. E tamo junto, né? Tamo aqui. Já satisfazemos as curiosidades. Obrigada pela oportunidade. Isso mesmo. E muito obrigada mesmo de coração por você ter vindo até aqui falar um pouquinho com os seguidores. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Simone, pela oportunidade. É a primeira live que eu faço aqui no Instagram. E aí qualquer coisa você já sabe. Amanhã tem o caro. Quem sabe a gente se esbarra aí, né? É, a gente vai se falando, então. Quem sabe a gente se encontra. Tá bom. Fica com Deus. Um grande abraço aí pra você. Muito obrigada, viu? Uma boa sexta-feira, abençoada. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada a vocês também que participaram. A live fica gravada lá na série que vocês já sabem. Relacionamento intercultural. Um grande beijo, pessoal. Fui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, linda. Beijo. Tchau. Tchau.